Ele é um deputado federal muito polêmico e popular na mesma proporção. Seu nome, Marco Feliciano, um pastor muito conhecido pelo dom de promover pregações acaloradas. E também por ser um bom orador quando se faz política. A história tem que ser contada. Quem conhece a história de Che Guevara sabe que com as suas próprias mãos matou o dobro de pessoas mortas na ditadura militar aqui no Brasil. Ele matava negros, ele matava gays e hoje as pessoas andam com seu rosto tampado nas camisetas. Ele era um anônimo até então, mas de repente no ano de 2010, o Brasil inteiro conheceu Marco Feliciano e começaram a falar dele. Isso porque ele foi eleito deputado federal do estado de São Paulo e por expressar suas convicções polêmicas sobre os homossexuais. Homofobia é quando uma pessoa tem aversão por alguém que tem a sua sexualidade diferente da dele e a aversão é tão grande que leva a pessoa a praticar violência e até assassinato. Eu não tenho aversão a ninguém, nunca cometi violência contra ninguém. E nessa caminhada como político, muitos já tentaram derrubar, já o perseguiram e ele até quase caiu. Mas é do público evangélico que Feliciano desperta admiração e prestígio como um homem de Deus. Então, se você quer saber algumas verdades sobre esse pastor e político, vem com a gente descobrir o que aconteceu com Marco Feliciano. Marco Feliciano, um dos pastores mais polêmicos que já apareceu. Nascido em lar católico, foi coroinha da igreja aos oito anos de idade. Porque estava dentro do catolicismo, fui coroinha, eu seria padre. Na adolescência foi engraxate e com 16 anos já começou a fazer suas pregações teatrais. Eu fui ordenado ao pastorado com 25, mas eu prego desde os 13 anos. Eu tinha 13 anos de idade quando comecei a pregar. Um pastor que agrada os evangélicos e revolta os não cristãos por suas declarações polêmicas. E são tantos acontecimentos que o nosso tempo não dá para mostrá-las todas. Então, vamos relembrar os maiores envolvimentos polêmicos de Marco Feliciano que dão o que falar. E as primeiras polêmicas já começaram a aparecer no ano de 2011, quando ele mostrava seu posicionamento racista nas redes sociais. Como essa publicação no Twitter que ele diz que africanos descendem de ancestral amaldiçoado por Noé. Isso é fato. O motivo da maldição é a polêmica. Em outra mensagem, ele afirmou que A maldição que Noé lança sobre seu neto Canaã respinga sobre o continente africano. Daí a fome, pestes, doenças e guerras. E em um vídeo de um culto, Feliciano confirma suas declarações. Noé lança uma maldição patriarcal sobre os descendentes diretos de Cão. Da linhagem de Cão, vem Canaã, Ute, Mizraim e Cuxi. Esses quatro filhos deram origem ao continente africano. Aí eu postei que o continente africano existe hoje sob a maldição patriarcal lançada pela boca de Noé. E diz que possivelmente, por causa disso, vírus como o ebola, AIDS, guerras entre etnias, fome, peste, aconteçam naquele país. Em outra mensagem, ele afirma o seguinte. Sendo possivelmente o primeiro ato de homossexualismo da história, a maldição de Noé sobre Canaã toca seus descendentes diretos, os africanos. E diante dessas afirmações, os internautas logo reagiram, o acusando de racismo. E tudo isso começou a colaborar para manchar a sua imagem como pastor. Era o início de suas polêmicas. E em um culto, ele aproveitou para se explicar das acusações racistas. Também em um programa de TV, Feliciano se defendeu das acusações dizendo... O que é que aconteceu nesse Twitter? Eu estava dando um posicionamento, me perguntaram sobre a fundação dos continentes. E perguntaram por que o continente africano sofria tanto. E eu citei o que uma linha teológica e filosófica pensavam. Quando eu escrevi isso e começaram a me bater por causa disso, antes de bater, eu coloquei embaixo. Porém, toda maldição espiritual é quebrada na cruz de Cristo. Só que nunca colocaram isso. Colocaram apenas isso e na época, ali eu não estou dizendo que negro é amaldiçoado, nem nada disso. Pensaram isso e fizeram a maldade comigo. E aproveitou para dizer ser filho de pais negros. E as pessoas que me conhecem e me respeitam, sabem que tudo isso que foi feito e falado acerca da minha vida não procede. As acusações de racismo e homofobia, nenhuma das duas procede. Porque para você ser racista, você tem que ter um histórico racista. Tem que ter um antes, um meio e um depois. Minha mãe é negra, meu padrasto é negro, eu tenho raiz negra. 70% da população evangélica é de raiz negra. Eu sou um dos poucos brasileiros que fiz trabalhos na África. Fui a convite do governo de Angola, falei para quase 30 mil meninos mutilados de guerra. No ano de 2013, no mês de março, Marco Feliciano foi eleito presidente da Comissão de Direitos Humanos. E as polêmicas só continuou por ele ser contra o casamento entre homossexuais. Então não há homofobia. O que eu tenho é posicionamentos. Eu sou contra o casamento gay. E outras coisas mais sobre o movimento LGBT. Nós nunca condenamos o ser humano, mas condenamos a prática da homossexualidade, porque a luz da Bíblia é antinatural. Com muitos protestos, ele resistiu à pressão e ficou no posto. E foi nesse mesmo ano de 2013 que Marco Feliciano aprovou na Comissão de Direitos Humanos um projeto não de sua autoria, oferecendo tratamento e cura de homossexualidade, a chamada cura gay. Primeiro, que a cura gay só foi atrelada ao meu nome. Eu não sou o autor do projeto. Eu não pude votar o projeto. Eu era apenas o presidente da comissão onde o projeto estava lá para ser votado. Esse projeto é antigo e não tem nada a ver com cura gay, porque não existe cura gay, porque não é doença. Mas, por inúmeros protestos, a tal proposta foi retirada da pauta de votação. Mas suas pregações contra os gays continuaram sendo divulgadas na internet. Eu não quero que as minhas filhas saiam na rua e vejam dois homens barbados com a perna apada, beijando a boca um do outro. Querem beijar? Beijem dentro das suas casas. Querem fazer suas porcarias? Façam dentro dos seus corpos. A família brasileira tem que ser respeitada. Em uma revista de grande circulação no Brasil, ele disse O pastor Marco Feliciano gerou uma enorme polêmica em abril de 2013. Tudo porque disse que a morte do músico britânico John Lennon dos Beatles foi supostamente por afrontar a Deus. E como consequência foi castigado. Nesse vídeo, datado do ano de 2005, mostra o pastor e deputado federal Marco Feliciano em um culto explicando a morte de John Lennon. John Lennon um dia chegou diante das câmeras, pastor Reuel. Bateu no pé e disse Os Beatles são mais populares do que Jesus Cristo. Jesus não era popstar como ele, mas sim o mestre de uma grande religião. John Lennon estava olhando para as câmeras dizendo Nós, Beatles, somos uma nova religião. Passou algum tempo depois dessa declaração, está ele entrando no seu apartamento. Quando ele abre a porta e escuta alguém chamar ele pelo nome, ele vira e há um vejado com três tiros no peito. Segundo Feliciano, a morte do cantor em 1980, trata-se de uma vingança divina, conforme ele sentenciou dizendo A minha Bíblia diz que Deus não recebe esse tipo de afronta e fica impune. E ainda com ironia, ele diz Eu queria estar lá no dia que descobriram o corpo dele. Ia tirar o pano de cima e ia dizer Me perdoe, John, mas esse primeiro tiro é em nome do Pai. Esse é em nome do Filho. E esse é em nome do Espírito Santo. Ninguém afronta Deus e sobrevive para debochar. E a pregação de Marco Feliciano sobre a morte de John Lennon vira notícia internacional. Em um programa de TV, Feliciano explicou sobre a polêmica. Quando eu citei essas histórias, havia um livreto que haviam lançado de pessoas que atacaram Deus. Existem frases como essa e outras de pessoas de grandes personalidades que falaram afrontaram Deus e acabaram sendo punidos. Serei mais popular do que Jesus Cristo. Mas há mais uma frase de efeito que fere a religião de boa parte das pessoas do mundo. Então não precisa se fazer isso. Porque qualquer pessoa pode atacar o cristianismo e nós não podemos falar nada. Por que ele não disse assim Os Beatles serão mais famosos que Alá, do que Maomé? Porque sabe que viria retaliação e com eles ninguém brinca. Mexem com os cristãos porque os cristãos são pacatos. As polêmicas parecem estar distantes do fim. Em outro vídeo, mas no mesmo culto de 2005, em que menciona John Lennon, o religioso fala sobre o grupo Mamonas Assassinas. Mamonas Assassinas. Um milhão e meio de cópias de discos vendidos. Alvo? Crianças. Tocou na santidade de Deus, porque as crianças são a santidade de Deus. Jesus disse que para entrar no céu tem que ser como elas. A Bíblia diz que da boca das crianças sai o quê? E as crianças estavam falando o quê? Palavrões. Para quem não sabe, Mamonas Assassinas foi um grupo de rock cômico dos anos 90, que fizeram muito sucesso no auge da carreira, especialmente com o público infantil. E que, infelizmente, por fatalidade, faleceram todos em um acidente aéreo. E o que esse pastor Marco Feliciano disse é que o vocalista do grupo, o cantor Dinho, se vendeu ao diabo por dinheiro. Pior, quem era o Dinho? Era da Igreja Assembleia de Deus de Guarulhos. Vendeu a comunhão dele. Se vendeu ao diabo pelo vil dinheiro. Já sobre o acidente aéreo que vitimou todos os integrantes do grupo em 1996, Feliciano diz. O piloto do avião deles era meu vizinho lá na minha cidade, Jorge Luiz. Conhecia de tudo sobre pilotagem de avião. E até hoje há uma interrogação que aconteceu ali. Para os homens, eu sei o que aconteceu ali. O avião estava no céu. Região do ministro do juízo de Deus. Lá na Serra da Cantareira. Ao invés de virar para um lado, o manche tocou para o outro. O anjo pôs o dedo no manche. E Deus fulminou aqueles que tentaram colocar palavras torpes na boca das nossas crianças. Na época, fãs dessa banda repudiaram as afirmações de Feliciano. E o pai do Dinho, o senhor Ildebrando Alves, se posicionou publicamente, dizendo que iria processar judicialmente o pastor. O advogado, eu questionei e o advogado falou, vamos entrar com uma ação. Mas, na verdade, o que ele falou não vem contra o que é Deus. Porque se toda pessoa que faz alguma coisa que não agrada a Deus, ele for matar, não tinha mais nenhum na terra. Eu, particularmente, se fosse conversar com ele, ia dizer para ele, muda de igreja, senão você tem um destino muito triste. Barco Feliciano, em um programa de TV, deu seu esclarecimento sobre o que disse sobre os mamonas. As pessoas são maldosas, escrevem coisas e colocam palavras na boca da gente. Primeiro que eu nunca falei dos mamonas. Eu citei um grupo, se eles entenderam que foram eles. Mamonas assassinas! Segundo que isso tem 14 anos atrás. Como é que alguém pega uma frase de um pastor, de qualquer pessoa que seja há 14 anos atrás, e traz a esse momento, para quê, se não, para tentar ser tendencioso e jogar uma população contra mim. Eu creio na Bíblia. A Bíblia diz assim, de Deus ninguém zomba. É bíblico. Vão me crucificar por causa disso? Eu creio. Você acha que eu estou errado? Afronte Deus. Primeiro que eu não citei mamonas nenhum. Mamonas assassinas! Mamonas assassinas! Eu citei um grupo que colocava na boca das crianças palavrões. Eu não tenho nenhum preconceito e nenhum tipo de, sei lá, querendo prejudicar ninguém. Eu simplesmente escrevo coisas que eu acho que vai fazer o público dar risada. Coisas são engraçadas. Incitava as crianças, por exemplo, tinha uma música que eles citavam, inclusive os portugueses, né? Falando que roda, roda viva, não sei o quê, que eu não fiz com não sei quem, ninguém fez comigo. Mãe, por que ele fala tudo? Por que ele não pode falar que ele está? Às vezes pode. Pode nada. Palavra pejorativa que eu não vou citar aqui. Eu, como homem, como pai, como ser humano, eu não tenho coragem de repetir as palavras. A gente não fala palavrões, se a gente põe na música, todo mundo fala, porque eu não falo que você vai. E aí, quando isso vai parar na boca das crianças, Jesus disse assim, da boca das crianças sai o perfeito louvor. E ele disse, não toqueis nos meus pequeninos. Criança é pura. Criança aprende aquilo que ela ouve e o que ela vê. Eu acho que é o seguinte, cara, não estou entendendo nada do que ela está falando, por isso que eu vou dar a minha opinião. Não, desculpa aí, foi mal. Freud disse que aquilo que uma criança vê, ouve, sente, de zero a sete anos, vai ser base para o comportamento dela para o resto da vida. É o alicerce. E todas as vezes que alguém tenta ferir uma criança, ele acaba atingindo aquele que criou a criança, que é Deus. Eu creio que criança é um ser puro. E defendo a criança, defendo a família. Eu tenho, meu ministério é pequeno, é novinho, tem três anos que eu prego. Há três anos atrás, eu era o pior diácono da minha igreja. Eu bati até em criança. Só o sangue de Jesus. Meu povo, minha esposa está ali, quando eu falo isso, ela abaixa a cabeça e fica vermelhinha. É verdade. Os próprios mamonas, quando eram vivos, afirmaram que nunca teve a intenção de produzir aquelas músicas ao público infantil. A gente não fez nada dirigido, vamos fazer essas músicas, porque a criança vai gostar. Porque se a gente pensasse nisso, não ia ter nenhum palavrão nas músicas, né? A gente não visou nenhum mercado, nenhuma faixa etária. A gente fez o que a gente ouve, o que a gente gosta. A gente fez um trabalho, a gente não direcionou para nenhum tipo de público, né? Nenhuma faixa de idade. A criança só gostou, não sei porquê. A gente não visava atingir nenhum tipo de público, porque a gente fazia essas músicas para a gente mesmo. Na verdade, eu nunca sonhei em trabalhar com essas músicas. Eu fazia isso para me divertir. Eu acho que não foi pensado comercial. Esse não foi um pensamento comercial, esse trabalho. Você entendeu? Henrique Bonadio, o ex-produtor dos Mamonas, faz o seguinte comentário sobre as músicas do grupo. Que todo mundo cantava isso e eu acho que talvez até hoje ainda cante. Então eu acho que era uma grande bobagem ficar criticando, porque tinha um palavrão aqui, tinha uma... Isso é uma bobagem, uma hipocrisia idiota, porque eu acho que a gente, eu, na minha infância, na escola, na minha adolescência, falei muita besteira e eu acho que todo mundo que está assistindo a gente também fez a mesma coisa. Célia Alves, a mãe do Dinho, sempre acreditou que seu filho um dia voltaria para a igreja. Ele falava que um dia ele voltaria, assim. Ele era daquele jeito mesmo em casa. E ele sempre daquele jeito, alegre, feliz, me abraçando, me beijando toda hora, brincando comigo o tempo inteiro. Então, mas ele, no fundo, ele temia muito a Deus. Você sabia que ele orava a cada viagem que ele ia fazer? Ele orava em todas as viagens que ele ia fazer. Antes dele entrar no avião, ele orava. Então, era algo diferente que ele tinha na vida dele. Era Jesus. Pois o sonho de Célia era ainda ver seu filho louvando a Deus na igreja. O meu sonho era ver ele cantar na igreja, né? Um hino, um evangelho. Em outubro de 2018, o deputado federal e cristão Cabo Daciulo aparece em um vídeo fazendo fortes acusações contra pastores em ter envolvimento com a maçonaria. Deus vai trazer à tona os falsos profetas. A maçonaria entrou nas nossas igrejas. A maçonaria está dentro das nossas igrejas comercializando a palavra de Deus. Muitas autoridades no mundo gospel, muitas delas, estão envolvidas com maçonaria. E você sabe que Deus hoje me deu autorização para falar, para citar dois nomes. E dos nomes, ele cita também Marco Feliciano. Deus me deu dois nomes para falar para a nação brasileira. Estou falando do senhor Silas Malafaia. Silas Malafaia. E estou falando de Marco Feliciano. Naracha, manarai. Vocês já foram crentes. Vocês desviaram. Manaracha, manarai. Quem está mandando eu dizer aqui é o pai. Levanta e vamos ver o que acontece. Senhor, coloque o Silas Malafaia e o Marco Feliciano em tuas mãos, pai. Que eles venham largar essa maçonaria, pai. Que eles venham sair, senhor. As acusações polêmicas de Daciolo apenas levantaram as suspeitas de Feliciano ser maçom. Isso porque ele aparece em um vídeo junto com o Francisco do movimento Avança Brasil Maçom BR e disse essas palavras. Que tenhamos mais liberdade, igualdade e fraternidade nesse país. Que é o que prega o Avança Brasil Maçom BR. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado a vocês. E que continuemos lutando pela democracia nesse país que nós tanto amamos. Estamos juntos e misturados. Valeu, Brasil. Muito obrigado. Brasil sempre. Obrigado. Estamos juntos e misturados. Estamos juntos e misturados. Seria essas palavras de Feliciano uma prova que ele de fato seja maçom? Após essa repercussão negativa, Feliciano se pronunciou dizendo. Teve um candidato a presidente da república que dois dias antes da eleição, de maneira muito covarde, foi para a sua oração no monte, né? Estou falando do Cabo Daciolo, tá bom, gente? Foi para a sua oração no monte e lá começou a orar, usou línguas estranhas e abriu a boca dizendo que eu era maçom. Isso teve um efeito também, porque eu recebi nas minhas mídias sociais, só no meu WhatsApp, por exemplo, foram mais de 50 irmãos que me mandaram vídeos, católicos, espíritas, empresários, crentes que receberam questionando, o senhor é maçom mesmo? Então imagina você que há dois dias antes da eleição, alguém solta uma bomba dessa me chamando de maçom. Feliciano resolveu tirar satisfação com o acusador e foi aí que uma briga inusitada de bate-boca começou. O mesmo Deus que disse que ele ia ser presidente da república disse a ele que eu sou maçom. Eu estou pedindo para ele provar que eu sou maçom. O tempo vai mostrar. Ele é tão menino. Daciolo sustenta a afirmação dizendo que Marco Feliciano tem envolvimento com a maçonaria. E Feliciano, no calor da discussão, solta essas palavras. E Feliciano pede provas ao colega que recusa ouvir. Continuando a afirmar que tem envolvimento e acusa de falso profeta. O povo não vai ser mais enganado. Tem um monte de falso profeta enganado. O povo começa a adição da palavra de Deus. Acabou. E dias depois, um site divulga uma foto em que aparece um homem em uma reunião da maçonaria muito parecido com Marco Feliciano. Para os teóricos da conspiração, foi mais uma prova que de fato ele é maçom. Após esse escândalo envolvendo os dois cristãos, Marco Feliciano se posicionou publicamente esclarecendo sobre o que houve. Eu não tenho envolvimento com maçonaria. Eu não sou maçom. Eu não conheço a maçonaria. O que eu conheço é de livros. O que nós tivemos foi um irmão muito querido chamado Cabo Daciolo. Que para se vingar de mim e do pastor Malafaia. Porque eu e o pastor Malafaia não apoiamos ele para a campanha política. E falou que Deus havia falado para ele que eu era maçom. Que o pastor Malafaia era maçom. Posso dizer até que ele teve falta de equilíbrio. Porque ele maculou. Porque ele mentiu em nome de Deus. E até o pastor Abílio Santana mostrou seu apoio ao Feliciano. E eu quero deixar bem claro. Viu Daciolo? Você pegou pesado com um dos meus melhores amigos. Que foi o deputado Marco Feliciano. Você o caluniou ele. E essa calúnia tirou alguns votos dele. Mas mesmo tirando alguns votos. Ele foi o décimo mais votado de São Paulo. Cabo Daciolo também se posicionou publicamente. Esclarecendo sobre esse episódio. Nós falamos há um tempo. Falamos dos falsos profetas. Citamos dois nomes. Falei de Silas Malafaia e Marco Feliciano. Apesar de ter muitos outros. Muitos deles envolvidos com maçomaria. Sim. Deus vai revelar. Deus vai mostrar. Hoje nós tivemos um caso aqui no congresso. Eu estava no fundo do plenário. De repente apareceu o Marco Feliciano. Com muita ira. Com muita raiva. Falando com muito nervoso. Nós apenas nos mantivemos ali com amor. Falamos para ele. Meu irmão. É sim. Tem envolvimento sim. Tem envolvimento sim. Ele continuou. Continuou. Nos chamou de demente. De maluco. Desequilibrado. Irmãozão. Marco Feliciano. Guarda aí meu irmão. Te amo. Vem para Jesus. Volta para o primeiro amor. Não dá lugar para o inimigo não. Vamos repreender essa pomba gira que está aí dentro. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas a maior polêmica de toda a sua carreira até o momento aconteceu no ano de 2019, quando Marco Feliciano riu da cara dos brasileiros. Isso porque os parlamentares aprovaram um reembolso para um tratamento odontológico no valor de 157 mil reais. Marco Feliciano sofria de bruxismo. Um ato de apertar ou ranger os dentes, no qual resultou forte dores. Doença essa que atinge cerca de 80 milhões de brasileiros. E que felizmente o deputado teve esse recurso e privilégio para tratar os dentes. Enquanto muitos não tem e é destinado a tornar ser banguelas e desdentados, conforme o especialista em contas públicas Gil Castelo Branco revela. Pode ser até legal, mas é absolutamente imoral. Numa população brasileira em que grande parte é desdentado ou banguela, é um absurdo se imaginar que nós estamos pagando, nós brasileiros, inclusive os desdentados e banguelas, 157 mil por um tratamento dentário. É por essas e outras que o parlamento brasileiro é um dos mais caros do mundo. A democracia não tem preço, mas o Congresso Nacional nos custa, por dia, cerca de 28 milhões de reais. Em uma entrevista a uma rádio, Marco Feliciano explicou o motivo de solicitar esse reembolso para tratar seus dentes. Eu fiz uma cirurgia odontológica gigantesca na boca, tive que fazer uma reconstrução total, incluindo o maxilar. Eu sofri um acidente em 1997, torceu meu maxilar, atingiu o nervo trigêmeo. Quem conhece de dores, a dor do nervo trigêmeo é a principal entre todas as dores. E eu não tinha condição de fazer o tratamento antes. A Câmara Federal, ela me dá um plano de saúde para isso. Então, eu não cometi nenhum tipo de crime, eu usei um benefício que é me dado pelo pelo meu trabalho. Bom, o fato é que esse benefício do deputado Feliciano custou aos cofres públicos 157 mil reais. E não demorou muito e ele foi expulso do seu partido. Decisão tomada por diversos motivos, dentre eles os gastos caríssimos referente ao tratamento odontológico. Vivemos uma realidade séria, sobre a qual precisamos estar atentos. Trata-se de um risco que corremos, bem conhecido na época de Jesus, e que jamais desapareceu da história do homem. E é através da Bíblia que encontramos Jesus nos ensinando como nós cristãos devemos proceder diante dessa realidade, que é o discernimento de espírito para podermos distinguir entre os verdadeiros e os falsos profetas. Os falsos profetas de ontem, assim como os de hoje, são aqueles que mostram uma face sedutora, mas carregada de hipocrisia e engano. Seus propósitos é se esconder por trás da palavra de Deus, mas seus lábios somente pronunciam palavras humanas. Sendo assim, devemos estar atentos a quem fala em nome de Jesus. E o que fazemos é combatê-los urgentemente e alertar os cristãos sobre esses falsos profetas, para que retornamos aos ensinamentos das escrituras, a Bíblia, que é a palavra de Deus, que deve permanecer como única e capaz de iluminar o caminho que percorremos. Isso mesmo, a Bíblia é a única que é capaz de confirmar se somos capazes de produzir frutos bons ou frutos maus.